Esse é o lugar onde todo mundo chega, aceita e não sai. É esse lugar aqui. Deixa eu te mandar assim. Bota pro lado. Aí eu falei... Pedeu aqui, ó! Selfie! Fui! Tô vendo o filme aqui. Do nada, só vejo um flash. Tá ele aqui, ó. É uma inferna! Aí, aí... Ele tava fazendo um selfie aqui. Vou ver a primeira janela. Lembra aquele dia que você fez um bagulho muito feio? Mas quem disse que as coisas ainda são assim? Parabéns, menino. Agora vai dar pra fazer uma... Ai, gente, eu vi uma selfie pro meu pai na cama. O que que é isso aqui? Ai, cara, tá muito pronto, mano. Tá aí, meu pai, a gente vai dividir. Comida, nada, né? Isso. Não, eu quero que ele... Você faz essa pergunta aqui, Juninho? Qual dessa? Eu preciso ler. Joclético! Não, o Juninho não pode ler. Quem vai pegar o óculos? Ó, eu vou explicar. Arroba Jairo Melo. Isso aqui são várias perguntas de internautas pro Neymar Junior. Não faz logo as perguntas aí, mano. Tá bom. Arroba Jairo Melo. Que as pessoas são muito lindas. Que é isso, né? O que você mais sente falta aí em Barcelona? O que eu mais sinto falta... É, da minha família, dos meus amigos. Nós não estamos aqui? É. Tá meio parte aqui. Ah, tá. Tem meio parte aqui, sim. Minha mãe, meu filho... Tá bom. Sem falta da minha mãe, do meu filho, dos meus amigos... Mas estão todo dia aqui, tu gente? Sai daqui? Isso de volta dos amigos tá de brincadeira, mano. E o resto... Neymar, você parece ser uma pessoa muito ativa. Como você aguentou ficar todo esse tempo parado? Quando machucou o tornozelo, você é muito ansioso? Sou bastante. E quando estou machucado é muito ruim. Porque eu não faço o que eu amo. E tenho que me recuperar o mais rápido possível. Mas eu sou um cara muito ansioso e quero que chegue logo o dia pra voltar a jogar. É tudo isso? Pergunta? É. Às vezes você tem vontade de não ser famoso por um dia? Meu objetivo nunca foi ser famoso. Meu objetivo foi conquistar os meus sonhos. Dar uma boa condição de vida pra minha família. Não é legal ser famoso, né? Depende da hora. Tá bom, já entendemos. Você sente muita falta do Davi quando ele está no Brasil? Você espera no seu pai pra cuidar dele? Não. Claro. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Vem, vem, cara. Vem, cara. Eu quero ter a intimidade que eu tenho com meu pai e a mesma que eu tenho com o Davi. Eu tenho duas irmãs, ela falando. E a gente briga o tempo todo. Mas a gente se adora. Você, Rafa, brigam muito? Quem ganha? Essa aí eu deixo ela responder. Por quê? A gente não briga muito hoje em dia. Não. Porque a gente não tem tempo. Mas antigamente... Mas antigamente... Deus me livre, hein? Você era chata, hein? Eu era chata? É que ela, antigamente, era estilo rock'n'roll. Eu tô... É, eu cresci, né, gente? Agora eu já estou mais... E a Rafa nem é pra escala toda colorida. A sua irmã está ficando cada vez mais garta. Ih, falando. Agora responde tudo. Você responde isso aí. Você sente ciúmes da Rafa? Eu não vou responder essa. Eu não vou responder essa. Não, fala a verdade. Papai, responde pro... Como que é o nome do cara? Pai, fala a verdade. Você não tem ciúmes. Isso é tudo marketing. Cyber Taurus. Responde Cyber Taurus. Pai, pensa bem. Não, pensa bem. Pensa bem. Responde. Responde. Responde Cyber Taurus. Não, deixa eu responder. Responde. Julinho tem muito ciúmes. Não, fala... Não, eu tenho bastante ciúmes da minha irmã. Mas você responde. E você tem ciúmes? Eu te faço uma pergunta agora. Eu não tenho nenhum ciúmes. Qual o presente mais maluco que você já recebeu de algum fã? O presente mais maluco? Uma calcinha. É verdade. Você tem uma calcinha. Mas ela veio como? Suja. Mentira. Veio uma calcinha com três fotos da menina pelada. Qual é a sua comida favorita? Você mantém uma dieta muito rígida por causa do esporte? É, eu sou um cara que mantém uma dieta. Assim, eu não como hambúrguer, essas coisas assim. Chocolate. Eu como muita salada. Eu sou um cara que se cuida, assim, porque em relação à comida eu como muita coisa gordurosa. Mentira. Mas o que eu mais gosto, assim, é arroz, seja um bife, batata, uvo. Uvo? Uvo. Uvo, João Pé. Uvo, João Pé. Caraca, hein? Mentira. Eu não faço regime, não faço dieta, não faço nada. Eu como tudo que vem pra frente, principalmente doce. Dá uma olhada aqui, ó. Olha lá. Essa mulher aí acaba com a minha saúde. Tem aniversário de alguém hoje? Dá uma olhada. De novo? Ela faz aniversário todo dia. Eu tô a semana inteira com aniversário. Dá uma olhada. Tá bom. Do que você mais gosta aqui em Barcelona? O que é diferente do Brasil, mas que você adora? Campinou. Deitou. Campinou é show. Eu gosto mais do Campinou. Dá umas pedaladas. Quantas tatuagens você tem? Você tem vontade de fazer mais? Mais? E qual? É a sua favorita. Tenho vontade de fazer mais? Já tenho 14. Não vai ter vontade de fazer mais? Não é um gibi. Vai virar um gibi. Neymar, você sabe cozinhar? Não. Claro que sei. Como? Eu faço um risoto da hora. Mentira, Juninho. Verdade. Eu já fiz risoto. Eu já fiz risoto. Tinha aquela milagre assim. Eu comi, mas a gente faz um misturado com risoto. Risoto, né Neymar? Aí vai um dia arroz, arroz, lasanha e ovo. A gente fez risoturas, tudo, arroz. Joga um molho vermelho. Vixe, mano. Arroba fininho. Quem é a pessoa que mais te conhece? Pra quem você conta os seus segredos? Gil Clécio e Gil. Meu pai sabe de quase tudo. Cara, não importa o dia triste ou feliz. Eu sempre converso com Deus. E depois de... Deus sempre é o primeiro que eu converso. E depois eu... Vou correr com os braços de cabeça. Não, cabeça. Depois meus amigos. Próxima pergunta eu faço. Galera, encerrei aqui as perguntas. Obrigado pela atenção de vocês. Olha aí, cara. Valeu, galera, pelas perguntas aí. Gostamos muitos. Se vocês não mostrar que eu tô uma família séria, ninguém... Gostamos muitos. Mas a gente não é uma família séria. A gente não é uma pessoa descontrair uma família. Eu descontraí. Eu sou animada. É um ambiente animado. Aqui, ó. Eu tô mesmo usando. Desfrute. Tá dando vídeo? Não sou. Não. Ó, Jocléia. Ó, você errou. Parabéns. Bota esse óculos aí, pai. Nós vamos contar parabéns pra Laila de novo. Só pra finalizar. Hã? Oi? Caralho, ficou top. Show, deixa eu tirar foto. Faz um selfie. Agora eu tô só selfie. Rafael. Rafa aí assim. Meu filho. Rafa aí. Tchau.